Meus amados irmãos, o que Raíssa Leal fez foi na contramão do mundo E querem a cabeça dela nas Olimpíadas por causa disso Meus amados irmãos, a blasfêmia contra Deus nas Olimpíadas foi grande E quero comunicar aqui a minha candidatura A vereador pelo PL no Recife Alô Recife, missionário Saula Taíde está chegando aí Se preparem Meus amados irmãos, eu quero falar agora de Raíssa Leal Leal à presença de Deus, leal a Jesus, leal ao princípio cristão e judaico Essa menina foi na contramão do mundo Ela, em Libras, deixou uma mensagem para o planeta Terra Dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida Isso aconteceu nas Olimpíadas Porém, ela está sendo perseguida Exatamente, porque as Olimpíadas não exaltaram a Cristo, mas exaltaram ao anticristo Trazendo um cavaleiro sobre as águas que representa povos, línguas e nações O cavaleiro branco representando a abertura do primeiro selo O anticristo com a falsa paz Também blasfemando contra a ceia A Santa Ceia do Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu quero inclusive até trazer a fala do Padre Kelmo a respeito desse assunto As Olimpíadas que procuraram exaltar a Satanás Exatamente, proibiram o surfista de colocar a imagem de Jesus na prancha E agora querem a cabeça dessa menina Simplesmente porque ela falou lá, certo? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida em Libras Meus amados irmãos, o vídeo de hoje está muito importante Eu peço a vocês que fiquem no vídeo até o final Agora antes de fazer isso Vocês que já conhecem o canal, já deixem o seu like E vocês que não conhecem, inscrevam-se Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação A tua inscrição é de extrema importância e relevância para esse canal Então eu vou dar dois segundinhos para você escrever Dar o like, que teu like é importante E apertar, certo? Nas notificações Para não perder nenhum conteúdo do missionário Saul Ataíde Vamos lá Bem, meus amados irmãos Muito obrigado pela tua inscrição A partir de agora Você não vai perder nenhum conteúdo do missionário Saul Ataíde Bem, pessoal, vamos lá Eu vou estar mostrando aqui essa imagem Olha aí a imagem dela Certo? Fazendo em Libras, né? Olha aí Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Olha aí Olha que coisa linda, né rapaz? Ela fazendo aí, ó Ó E a vida, né? Veja aí que atleta Atleta foi na contramão das Olimpíadas E por que ela fez isso? Porque ela tem certeza O que aconteceu nas Olimpíadas, né? A abertura macabra E quem dera Todos os atletas brasileiros Tomassem na consciência, né? E fizessem a mesma coisa Exaltassem a Jesus Nas Olimpíadas Infelizmente Muitos não vão fazer Inclusive o surfista O surfista Para poder participar das Olimpíadas Ele teve que tirar a imagem De Jesus Cristo Né? É... Da prancha Né? Teve que tirar a imagem De Jesus Cristo Da prancha Já já eu mostro Isso aqui pra vocês Agora antes disso Veja o que o Padre Kelmo Vai falar a respeito Das Olimpíadas Preste atenção Seus malditos Seus hereges Vocês deveriam se respeitar Vocês não respeitam o cristianismo Vocês não sabem o benefício Que o cristianismo fez à humanidade Vocês brincam com a fé dos outros Vocês brincam com o sagrado Não se brinca com Deus Não se brinca com Jesus E muito menos com os cristãos Nos respeitem Respeitem os padres Respeitem os pastores Respeitem a igreja cristã Vocês fizeram esta patifaria Esta heresia Vocês são hereges Vocês fizeram esta heresia Com a Santa Ceia Hoje Na abertura de Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos viraram o que? Lugar e palco de destruição De cristianismo? Jogos Olímpicos não era Para as pessoas se divertirem Para praticar o esporte Agora virou palco de ideologias De esquerda Para destruir a feraleia Para brincar Os Jogos Olímpicos Ou vocês estão usando Os Jogos Olímpicos Para fazer ataques direto E agressivos E violentos Ao cristianismo? Vocês Vocês são hereges Respeitem-nos Se fosse Com os muçulmanos Vocês sabem o que é Que teria acontecido agora Nessas Olimpíadas, não é? Vocês sabem o que teria acontecido Mas nós Vamos rezar por vocês Nós vamos pedir ao céu Então veja, meus amados irmãos O Padre Quermo está Corretíssimo Olha o que aconteceu aqui Com o surfista Vou mostrar essa matéria aqui Para vocês Preste atenção nessa matéria A matéria aqui é do jornal Folha Destra Olha o que vai falar a matéria É, Olimpíadas, né? Surfista brasileiro Foi forçado a excluir Imagem do Cristo Redentor De suas pranchas Cerimônia de abertura Ignora proibição E ofende comunidade cristã Olha aí Eles proibiram O surfista De colocar a imagem de Cristo Na prancha dele E quando foi Na abertura Das Olimpíadas Ofenderam a fé cristã Agora preste atenção Poucas semanas antes Do começo das Olimpíadas de Paris O surfista do Brasil João Chianca Também conhecido como Chumbinho Foi surpreendido com a informação Que lhe causaria frustração Precisaria repintar suas pranchas Que estavam decoradas Com a imagem do Cristo Redentor Para poder competir No evento A base para A proibição está na regra 50 Da carta olímpica Que diz Não se permite nenhum tipo De manifestação Ou propaganda Por religião Ou racial Em qualquer lugar Político Sítio Ou qualquer outro lugar O propósito desta regra É preservar A neutralidade religiosa Durante os Jogos Olímpicos E aí E a abertura Das Olimpíadas Teve neutralidade? Olha o que fizeram Com a Santa Ceia do Senhor Blasfemaram? Olha o que fizeram Exaltaram o anticristo O primeiro selo do Apocalipse O cavalo branco Vindo sobre as águas E via a beixa sair do mar E via a beixa sair sobre as águas Andar sobre as águas O único que andou sobre as águas Foi Jesus O desejado das nações É Jesus E o anticristo É um impostor Essa é a realidade Doa quem doer Então veja Houve neutralidade? Então quer dizer que as regras Só servem para os cristãos Então quer dizer que as regras Só servem para os crentes Para eles não servem Mas é isso Realmente é isso Que está acontecendo no Brasil Né? Podem Eles podem zombar de qualquer coisa Para eles é normal Agora se a gente confrontar eles Um homem com homem Mulher com mulher Por exemplo Não você está sendo um amor Se a gente for falar De outras religiões Não você está sendo intolerante Mas para a gente Não funciona Então veja que O mundo já é Antideus O mundo já é Do maligno Por isso que eu estou Vindo pré-candidato Certo? Já foi Vai ser oficializado agora A minha candidatura A vereador pelo PL No Recife Para combater Essas ideologias satânicas Que venha contra Deus Que venha contra a família E que venha contra a pátria Quer mudar o Brasil? Devemos mudar os municípios Devemos mudar os municípios Depois devemos mudar os estados E depois o Brasil inteiro Missionário Missionário Saul Ataíde É candidato a vereador Pelo PL No Recife Afim de mudanças E não venha me dizer Crente não pode Se envolver com política Então vá falar isso Para Daniel Sadraque Mesaque Abidnego Que governaram A Babilônia Mas não se contaminaram Colocaram no seu coração E não se contaminar O crente Ele pode fazer A diferença na política Ai de nós Se não existisse As bancadas evangélicas Lá dentro Quantas leis É Não seriam aprovadas Contra a igreja Existe uma briga espiritual Irmãos Que transcende No mundo Material Olha o que Querem fazer Querem proibir A palavra de Deus Nos presídios A gente sabe que Uma pessoa Quando vai presa Ela volta a pior Porque o sistema Penitenciário Ele não restaura ninguém Essa é a realidade Ninguém sai melhor De lá Agora se a pessoa Encontrar a palavra De Deus lá dentro Se a pessoa encontrar Jesus lá dentro Ela sai Ai eles sabem disso Querem acabar Querem impedir Do pão espiritual Cair lá Dentro das prisões Mas existe Homens de Deus Que vai lutar Na política Para que isso Não aconteça Eu só estou citando Alguns exemplos O que aconteceu Nas Olimpíadas Está acontecendo No Brasil também E devemos ir Na contramão Dessa cultura Maligna Devemos E devemos Ser oposição Dessas culturas Malignas Então meus amados Irmãos Eu quero aqui Parabenizar A Raíssa Leal Está de parabéns Ela foi na contramão Do mundo Eu tenho certeza Que tem pessoas Rangendo os dentes Contra essa garota Pode ter certeza Disse que tem pessoas Rangendo os dentes Contra a Raíssa Leal Ela deu um exemplo Poderoso Para quem está assistindo Esse vídeo Devemos andar Na contramão do mundo Em todos os aspectos Sociais É no esporte É na política É na religião Em todo lugar Bem meus amados irmãos Deixe a tua opinião Nos comentários Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Dê o like Inscreva-se no canal Ative todas as notificações Para não perder Nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem com Deus Atenção pessoal Estou aqui com meu amigo Tom Dimas E queremos passar Um recado para você Presta atenção É isso aí pessoal A paz a todos Eu sou o Tom Dimas 2 E é o seguinte Se hoje você precisa De uma renda extra Eu vou te ajudar Tá Você só precisa clicar No primeiro link Do comentário fixado Porque eu vou te mostrar Como você pode ganhar De 320 600 reais Trabalhando em casa Saulo A pessoa só precisa Ter um celular Conectado com a internet Ter de 30 a 40 minutos Livre do dia Então esse tempo livre Que você tem aí Na internet Você pode estar ganhando dinheiro E assim É um trabalho 100% honesto É um trabalho 100% seguro Que você pode fazer Da sua casa Inclusive Saulo Teve uma moça Que me chamou No meu WhatsApp E ela já conseguiu Fazer 1.400 reais Ela pegou esse dinheiro Foi no supermercado E fez uma compra Para o celular Não somente ela Mas tem outras pessoas também Pessoas que vieram Aqui do seu canal Olha aí pessoal Você não pode perder Essa oportunidade Olha que testemunho bonito Então veja Eu como homem de Deus Não posso oferecer Qualquer coisa Certo? Então Tom Dimas É 100% confiável E eu recomendo Certo? Então o que a gente Deve fazer Tom Dimas? Clicar no primeiro link Do comentário Desse vídeo Me chamar No meu WhatsApp Para pelo menos Você querer entender Como funciona Agora Ficar passando necessidade financeira À toa Ninguém merece Eu vou te ajudar Mas para isso Você tem que me chamar Lá no meu WhatsApp E vou te dar Um mini curso gratuito De quatro aulas Vai ser só vitória Obrigado Salve É só vitória Meu irmão